Bom, eu sou o Sandro, queria falar com vocês hoje no tempo que nós temos aqui, é muito mais um bate-papo curtinho, mas para a gente poder avaliar se a gente comunga das mesmas crenças, dos mesmos valores, vou me apresentar bem rapidamente. Eu sou o CEO de uma empresa de solução de inovação para escolas, investida pelo Grupo SEB, que tem 50 escolas próprias no país, e a Conexia, que é a empresa que eu represento, tem outras 300 escolas parceiras hoje que consomem tecnologia educacional da gente. Então a Conexia produz todas as soluções educacionais, por exemplo, da Maple Bear, das nossas escolas próprias, do AZ, do Poeridomos, então tem uma série de marcas hoje, como se fossem franquias, que a Conexia é a distribuidora e a criadora de todas as soluções tecnológicas que eles usam. Bom, com base nessa experiência, dessas marcas que nós temos e que nós operamos, é que eu queria trazer um pouco da conversa. Primeiro que o nosso entendimento é que os professores e as escolas vivem hoje um pouco da realidade que no século XV, século XVI, na era das grandes navegações, as grandes caravelas espanholas e portuguesas saíam ao mundo buscando novas terras, mas sem saber exatamente o que eles encontrariam. E aí é a beleza do objeto desconhecido. Eles tinham a certeza que precisavam empreender, fazer o novo, buscar novos espaços e não sabiam exatamente o que encontrariam, mas precisavam inovar. Então as nossas escolas vivem mais ou menos esse momento de risco. A gente sabe que o que a gente tem hoje nas mãos não é suficiente para a gente, para onde a gente quer chegar, a gente vai entrar numa aventura de muito risco, mas é muito importante seguir em frente. Então, com esse propósito, é que eu trago um pouco das reflexões aqui do momento que a gente vive nas escolas. Apesar de sair do lugar que nós estamos e encontrar um cenário bastante conturbado, a gente sabe que vai ter que sair e vai encontrar lá na frente basicamente dois grandes movimentos. O primeiro que eu quero falar rapidinho com vocês aqui é sobre a mudança do comportamento das famílias e do consumidor e como as escolas estão encarando esse movimento. Sem falar um pouquinho daquele exemplo clichê de mudança das carteiras, do exemplo necessariamente do carro autônomo, mas do que é que está acontecendo no campo de inovação, mas as pequenas coisas simples que a gente poderia fazer nas nossas escolas e a gente acaba não fazendo. Então, por exemplo, a gente já sabe hoje que dos 60 milhões de domicílios que nós temos no Brasil, 33% deles têm telefone fixo. 98% deles têm telefone celular, que é da pessoa e não do imóvel. E provavelmente quando o pai se matricula numa escola, a primeira coisa que uma escola pergunta é qual o telefone fixo dele para colocar no contrato. E ninguém vai achar aquela pessoa. E insiste pelo telefone fixo. E o pai usa o telefone celular, não é para ligar para ninguém. Na grande maioria das vezes é para mandar mensagem. E a escola, então, não capta o WhatsApp do pai e deixa ele, inclusive, ter o grupo dos pais, das mães, das famílias. E a escola não se insere no mundo novo. E tem a aversão à tecnologia. Então, a aversão à tecnologia na escola hoje, apesar de a gente falar muito, discutir muito isso, está aqui o evento, ela não vem só da sala de aula. Vem, inclusive, na relação com as famílias. A escola, como um todo, precisa mudar a forma de pensar. Entendendo que a transformação digital traz velocidade na relação e personaliza a relação. Então, isso também acontece na gestão e na aprendizagem. Não é um movimento isolado da aprendizagem. A escola, como instituição, especialmente as escolas privadas, como instituição que precisa dar lucro e que tem clientes, ela precisa se movimentar em uma outra direção. Então, rapidamente aqui, a gente sabe, os alunos mudaram, as famílias mudaram, eles consomem com muito mais rapidez, com muito mais velocidade, estão acostumados com personalização. É assim no comércio eletrônico? Ninguém vai receber publicidade diferente. As pessoas acham até que é um passe de mágica. Ela consulta num site lá sobre uma camisa de futebol, ela vai num outro site que não tem nada a ver e ela começa a receber uma série de anúncios sobre o time de futebol que ela pesquisou. Porque tem uma relação lá dos cookies que ficam na sua máquina, do marketing de rebranding que vai acontecendo e você acha que aquilo é meio passe de mágica, uma coisa divina. Na escola, uma vez eu recebi um pai e ele disse, olha, acho que foi uma coisa divina porque eu queria estudar e recebia aqui uma publicidade da sua escola. Não tinha nada de divino, tinha técnica de marketing nisso que personalizava o marketing. Isso também pode acontecer nas escolas. Quando a gente fala em personalização, nós estamos falando do aluno. Cada aluno tem, não é porque a tecnologia, a gente gosta da tecnologia, mas é porque é impossível levar cada aluno num lugar diferente, cada aluno tem um objetivo final de vida. Quer passar num vestibular diferente, quer ter sucesso, o entendimento do que é sucesso para cada aluno é diferente. E é impossível um professor só, numa sala de aula com 30 alunos, levar esses alunos em lugares diferentes. Então a gente precisa entregar uma educação personalizada. O auge da sofisticação na educação é a personalização. E não dá para fazer isso sem tecnologia. Não dá para fazer isso sem o digital. Por isso que, da mesma forma que no comércio eletrônico, no marketing, o digital aproximou as pessoas e não distanciou as pessoas, é assim que precisa acontecer na educação. Porque esse comportamento já acontece nos outros setores. E aí, a gente, por exemplo, não utiliza a nossa biblioteca. A gente insiste em ter a biblioteca com os livros tradicionais, aquela estrutura padrão, cheia de plaquinhas na parede, não coma, não fale, cuidado com o barulho. Só falta a gente colocar uma plaquinha assim, tipo, não entre. Porque o espaço não é confortável, eles não têm espaço para ficar com o tablet, com o computador, para sentar em grupo. Não estou nem falando da sala de aula, são os espaços de aprendizagem que a gente tem nas nossas escolas e que, às vezes, não são atrativos. E que na casa da gente é atrativo, que na Starbucks é atrativo, na cafeteria é atrativo e na escola não é, porque a gente gosta de impor regra e criar um mecanismo de controle. E, quando a gente vai para um mundo diferente, a gente perde o controle e dá o controle na mão dos grupos, dos alunos, da aprendizagem individualizada. E esse movimento que a gente sai agora e que percorre é tão doido e tão diferente do que, por exemplo, a escola está acostumada com aquele formato de biblioteca para avançar para o momento Google, que as pessoas acabaram invadindo a mudança do hábito de ler nas páginas dos livros físicos para ir diretamente no centro de pesquisa do Google. E o Google vai ficando para trás, porque acho que o Google é bem da nossa época. A gente vai pesquisar alguma coisa, pesquisa no Google. Mas a maioria dos jovens têm pesquisado no YouTube, não no Google mais. Então, quer saber a idade de alguém, pergunta onde ele pesquisa. Se ele fala que é no Google, ele já passou dos 30, está nos 40 aninhos, provavelmente. Se ele pesquisa no YouTube, jovem. Se ele está pesquisando na Amazon, então, ele está numa outra vibe ainda, ainda mais intensa, misturando conteúdo com compras. Só que o próximo passo, a próxima modelagem do mundo ainda tem sido mais avançada do que isso. Que ao invés de ir perguntar para alguém, é alguém que, entendendo o meu comportamento, me ajuda, me dá assistência. E aí vocês estão vendo a Siri, estão vendo uma série de... o Google Assistants, uma série de... algoritmos de inteligência artificial nos ajudando no dia a dia. Falando lá de IoT, de internet das coisas, de como as nossas casas vão ficar inteligentes através da inteligência artificial. E isso em educação também acontece. Há pouco tempo atrás, a gente não confiava nas máquinas. A gente ia para algum lugar e perguntava para o amigo, como é que eu faço para sair daqui, em Curitiba, para chegar no aeroporto? Hoje você não pergunta para ninguém, de medo de que ele erre o caminho. Você vai colocar no Waze e confia muito mais no Waze, que é um algoritmo, do que num ser humano. E aí, quando a gente faz essa reflexão, onde é que o aluno confia mais? Vai confiar mais numa resposta feita por um assistente de inteligência artificial, ou no Google, ou no YouTube, ou num professor da sala de aula. Então, todas essas relações que a gente vem tendo em outros cenários, em outros ambientes de consumo, a gente também leva para a sala de aula. Então, se a escola não mudar a maneira de entender o conteúdo, e que o desenvolvimento de habilidade e competência é o mais importante, porque habilidade e competência é como se fosse uma questão muscular. Ninguém aprende na academia olhando para o equipamento e lendo um livro sobre o equipamento. A gente vai na academia porque vai desenvolver ali uma habilidade nova, e você tem que fazer, você tem que entrar no equipamento. Isso na escola, a gente aprende como são as coisas e acaba não fazendo. Esse exemplo é muito comum. Agora, mais do que habilidade e competência, a gente fala lá do socioemocional, para mim o socioemocional é mais latente ainda, é impossível colocar o socioemocional em uma sala de aula tradicional, porque a gente não quer todo mundo socioemocionalmente igual. Não tem muito sentido na sociedade ficar todo mundo igualzinho. Como é que eu vou fazer socioemocional em uma sala de aula se eu não partir do princípio básico, é diagnosticar cada pessoa, entender para onde ela quer chegar, descobrir o gap do que ela é hoje, para onde ela quer ser, e aí começar a fazer intervenção para que cada criança, cada jovem, trace uma trajetória, tenha uma jornada de aprendizagem que leve a ele nesse caminho. Essa é a sala de aula que a gente quer ter. E, infelizmente, não dá para fazer isso sem o digital, porque, do contrário, teria que ter um professor para cada aluno na sala de aula, o que estaria de maneira inviável a relação das escolas que a gente tem, no formato tradicional. Então, isso pode ser uma grande ajuda para as nossas escolas, para as salas de aula. A gente, por exemplo, lá na Conex, você estava dando o exemplo aqui no começo, a gente tem a Tati, que é o nosso agente de inteligência artificial, que já acomoda nas nossas escolas essa relação com o aluno, para a preparação para o Enem, por exemplo. Cada aluno tem um gap de aprendizagem, e a gente faz o diagnóstico através do algoritmo, e vai acompanhando o aluno, para que ele vá se preparando melhor 24 horas por dia, até do que ele tem que consumir no pré-prova. Os simulados, e aí vai fazendo as marcações, ele vai conversando e a gente vai entendendo. E percebemos, usando a Tati, com inteligência artificial, que a gente se aproximou do nosso aluno, a ponto de entender quem é que estava com depressão, quem é que estava animado, com a intervenção que a escola poderia fazer, só de entender o comportamento daquele aluno, e que a gente negligencia no dia a dia, gerenciando multidões na sala de aula. Então, não é a aversão à tecnologia, mas é como é que a gente vai introduzir a tecnologia, os algoritmos, para que eles tragam insumos, tragam o diagnóstico, para que a gente possa fazer a intervenção correta, entendendo que cada aluno tem uma visão individualizada. Então, não é que a gente não tenha mais credibilidade, ou relevância, mas é que a gente precisa entregar uma solução que faça sentido. Isso que os jovens veem. Os jovens e as famílias de hoje não entendem mais a burocracia da escola. Não entendem mais que a gente tem que fazer as regras e preencher um protocolo, e levar 15 dias para falar com o diretor, para discutir alguma coisa. Em alguns segundos, ele manda o WhatsApp para alguém, e alguém responde. Então, cada coisa que a escola faz hoje, precisa entender se aquilo é para o bem da escola, ou é porque o seu cliente está no centro, o seu aluno está no centro. Quando a gente não pensa, e aí é o que a gente pensa como cultura ágil, que nasce da transformação digital, transformação digital não tem nada a ver só com tecnologia, tem a ver com o pensamento ágil, com cultura da empresa, com colocar o cliente no centro, entender o que o cliente quer, entender o que o aluno quer. Então, quando eu falo cliente, do ponto de vista da escola privada, a família está no entorno. E quanto mais eu digitalizo as coisas, mais eu posso distanciar a família. Então, eu tenho que trazer a família para dentro do jogo. Quanto mais eu trabalho com projeto, menos livro eu tenho lá na casa dele para ficar lendo na teoria e qual é a resposta que ele vai fazer. E aí o pai fala, nossa, não consegui ajudar meu filho no exercício. A resposta não estava na teoria. Mas não deveria estar mesmo, porque a resposta teria que ser construída, a jornada que é importante. Então, quando a gente muda a base da tradição da educação, da memorização do conteúdo clássico, e vai para trabalhar com projeto e com digital, eu começo a trazer a família e os outros interlocutores para dentro do meu grande projeto, para ir contando aos pouquinhos, para que eles vão acompanhando como é que o meu aluno vai se desenvolvendo. Como a gente acontece em outros elementos. Se a gente está lá no futebol, se você está acertando mais o gol, se você está correndo mais. Então, eu preciso conseguir mostrar para as famílias qual é a medida de sucesso para cada habilidade e competência que eu estou desenvolvendo com aquela turma, com aquele aluno, entendendo que cada aluno, novamente, tem a medida de sucesso de maneira individualizada. Bom, rapidamente aqui, eu queria falar muito sobre os vídeos. Falei da pesquisa no YouTube, os jovens consomem muitos vídeos. E eles não consomem em uma trilha linear. Cada um consome de um jeito diferente. Quanto a gente usa isso nas nossas escolas? Os pequenos trechos de vídeos de 3 a 5 minutos, por exemplo. Nós, quando desenvolvemos uma plataforma para o AZ, que é uma solução que a gente tem educacional, a gente fez uma plataforma com 40 mil microvídeos, onde cada aluno consegue... Toda sexta-feira ele faz uma folha, que a gente chama de folha AZ, ele entende como é que ele foi na semana passada, e ele cria uma trilha para a próxima semana. Uma trilha diferente para cada aluno. Então, a sala de aula tradicional ainda está lá, e a gente tem um complemento a partir dos vídeos. E os alunos gerenciam a sua rotina de contraturno com os vídeos. Então, é uma escola para cada aluno. 75% dos alunos veem isso todos os dias, todas as semanas. A taxa de engajamento foi altíssima, porque tinha sentido para o aluno, porque cada um atuava naquilo que era a sua fragilidade. E a sala de aula, infelizmente, não consegue ser assim hoje. Ela é idêntica para todos os alunos, indiferentemente do nível que cada um está. E é óbvio que você vai perder esse aluno na sala de aula. Se você está falando alguma coisa que não faz sentido para ele, no mínimo você está sendo medíocre, está levando, na média, o aluno que tem maior desempenho você não consegue atender, e o que tem menor desempenho você não consegue atender também. Então, de novo, o digital ajuda a personalizar essa experiência. E aí a gente mostra aqui o que está acontecendo. 70% do que a gente consome no Netflix, ou plataformas, por exemplo, vem de orientação de algoritmos. Não é mais o seu amigo que diz o que você tem que assistir, você confia no algoritmo. O consumo também dos vídeos no YouTube aumentaram 20 vezes nos últimos três anos. Ou seja, o que a gente retira daqui? Que vídeos, sim, de maneira organizada e entregando o ensino personalizado podem aumentar muito o engajamento dos alunos. Você pode fazer malabarismo na sala de aula, pode usar game na sala de aula, pode fazer o que você quiser na sala de aula, mas se você não conseguir falar com a realidade do aluno, não tiver sentido, a gente não consegue entregar para o aluno aquilo que realmente é deficiência do aluno, aquilo que é fragilidade e que ele precisa entender. Então, de novo, estou provocando aqui o nosso pensamento sobre o aluno no centro. E o aluno no centro, basicamente, é como a medicina. Eu preciso diagnosticar o que falta para aquele aluno, entregar a pílula exata de habilidade e competência que eu preciso desenvolver para aquele aluno. Não é igual para todo mundo, porque cada um vai ter um desejo de chegar em um lugar diferente. O paradoxo de Moravec, falava aqui de inteligência artificial, ele prega o seguinte, que é muito difícil para a gente fazer o que IA faz, e IA faz com muita facilidade o que nós não conseguimos fazer. Então, o diagnóstico do câncer através de IA é muito mais simples. Agora, cortar o cabelo através de IA, que é um trabalho manual, é muito difícil. Mas isso quer dizer o seguinte, que as profissões que a gente tem formado, os nossos alunos ao longo do tempo, medicina, engenharia, vão mudar muito nos próximos anos. E se a gente não preparar os alunos para trabalhar nesse cenário, vai acontecer que, além de eles ficarem concorrendo com os amigos deles, vão ficar concorrendo também com inteligência artificial. E, obviamente, eles vão perder esse jogo. Por último, abrem uma série de outros elementos para que os nossos alunos possam crescer nessa era de exponencialidade. E aí nós vamos falar de ética com IA, com economia verde, com uma série de outros elementos aqui. Todas as habilidades do século XXI, que eu já ouvi falando aqui, não vou nem passar por elas, que vocês já viram. E o recado final é, não olhem só para as suas escolas, olhem também para o teu vizinho. Muita gente, e aqui é a prova viva disso, está se profissionalizando. Então, além de vivenciar o desafio de atender o nosso novo tipo de cliente, família, e entender que cada aluno tem uma necessidade, porque ele tem um ponto de chegada diferente, você também tem hoje um concorrente muito mais profissionalizado. Grandes grupos chegando, capital internacional, muita tecnologia. Então, se a gente não tiver atenção, o nosso negócio vai morrer já, já. Então, muito cuidado com os nossos clientes. Atenção também é o que estão fazendo lá na tua porta. Profissionalize a tua gestão com a cultura digital de fazer rápido, errar rápido, e mudar para que você possa aprender com o teu erro. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Valeu! E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.